Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops, parou, com ciúmes é mais caro Ops, parou, com ciúmes é mais caro Ops, parou, com ciúmes é mais caro Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Ops, parou, com ciúmes é mais caro Tá bravinha, revoltada, eu já sei o que aconteceu Tu tá com ciúmes, do que não é seu Tu tá com ciúmes, do que não é seu Tu tá, tu tá com ciúmes, do que não é seu Tá bravinha, revoltada, eu já sei o que aconteceu Tu tá com ciúmes, do que não é seu Quem não pode, aí não dá né Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops, parou, com ciúmes é mais caro Ops, parou, com ciúmes é mais caro Ops, parou, com ciúmes é mais caro Eu não sei se você sabe, mas o Guga dá trabalho Ops, parou, com ciúmes é mais caro Tá bravinha, revoltada, eu já sei o que aconteceu Tu tá com ciúmes, do que não é seu Tu tá com ciúmes, do que não é seu E aí, Coringa dos fluxos Tá bravinha, revoltada, eu já sei o que aconteceu Tu tá com ciúmes, do que não é seu A gente não pode, aí não dá né Ah, 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 ah